Show! Próxima etapa que também é uma variação do docs, artigo de blog. Isso aqui é uma coisa que agências de inbound fazem muito, elas vão amar essa funcionalidade e agências de performance não fazem geralmente porque falam, putz, não tem o braço, não tem o know-how para fazer SEO e isso é um upsell que muita gente que não fazia está fazendo agora, tanto SEO local quanto como um upsell ou um over delivery para os clientes que você atende para poder aumentar o ticket médio ou a retenção dos clientes da sua carteira. Então, como é que funciona a feature de artigo de blog? Primeiro você pode já começar tendo um título pronto, se você é um cara já rato de SEO ali que já abre o teu href sem rush ou outra ferramenta e já vê ali o que está rolando, já sabe o título ou, Sérgio, porra, não tenho nem ideia de onde eu começo. Show! Clica em Preciso de Ideias e aí você vai começar por aqui. Você diz se ele é para SEO ou não, se ele for para SEO, você diz para qual palavra você quer ranquear, você diz se quer puxar informações de projeto ou não e você diz se quer puxar informações atuais ou não. Beleza? Aqui eu vou deixar desmarcado para ser mais rápido o resultado, para a gente ganhar tempo no vídeo, mas você tem possibilidade de usar só o que você quiser, quando você quiser. Vou deixar aqui o assunto também, marketing digital para pequenas e médias empresas, mesmo que a gente usou do Docs. Idioma, vou deixar em português e o tom de voz vou deixar amigável, mas eu posso usar tanto personalizado ou qualquer um aqui que tenha, beleza? Quantidade de títulos. Eu começo pelo título, vou deixar três ideias e vamos ver aqui como é que a gente vai step by step aqui na parada. Assim que o título é gerado, eu consigo editar manualmente também, tipo, esse título é legal, mas eu queria que tivesse a palavra tal. Beleza, coloca a palavra aqui, segue como você quiser. Não gostei de nenhuma ideia, clica em gerar mais dois títulos e aí vai gerando até você ter um título que você gostaria. Vou gostar desse aqui, por exemplo, vou escolher esse aqui. Transformando negócios, guia completa de marketing digital para pequenas empresas. Vou clicar em seguir. Agora nessa etapa é a introdução. É basicamente o primeiro ou o primeiro e segundo parágrafo ali que vai aparecer no seu artigo para introduzir o conteúdo. Mesma coisa, se eu não gostei, posso gerar mais com a IA. Se eu quiser editar manualmente, é só clicar aqui, apagar ou adicionar qualquer informação caso eu queira, beleza? Vamos supor que eu tenha gostado desse aqui, clico nele, vou para seguir. Nessa etapa, são a quantidade de tópicos, são os H2, subtítulos que tem o teu artigo. Quanto mais tópicos eu tenho, mais longo o artigo vai ficar, beleza? Vou clicar em seis mais ou menos, vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente, só que vocês entenderem como funciona. Cara, eu estou adorando isso. Ó, criados os subtítulos aqui, a gente consegue desmarcar algum caso eu não queira, eu consigo deletar, beleza? Ou eu consigo adicionar manualmente também. Então aqui, ó, eu consigo editar um subtítulo específico caso eu queira adicionar ou eu consigo gerar mais com o IA também. Cara, não gostei desses dois, beleza, desmarca esses dois aqui, clica em gerar mais dois com o IA e vou deixando como eu quiser. E depois que eu tiver todos os subtítulos que eu gostei, eu posso organizar na ordem que eu bem entender aqui, fechou? Completa isso, clica em seguir, eu confirmo se eu quero gerar esse artigo ou não, ele vai gerar isso em até dois minutos. Mas geralmente, se você escolhe menos de dez tópicos ali, não tem informações atuais, isso pode levar, sei lá, dez, quinze segundos. Vocês vão ver aqui que tá ao vivo, tá ao vivo, né? Tá gravado, mas não tá cortado essa parte. Então, enquanto eu tô falando, tá girando, ó. Não levou quinze segundos, nem isso, eu acho. Ele vai abrir no Docs o conteúdo escrito, tá vendo? Então tá escrito o conteúdo pra mim e qual liberdade que eu tenho aqui agora? A mesma que eu mostrei lá no Docs aberto. Eu posso selecionar essa parte aqui, achei muito curta, quero continuar escrevendo sobre. Pô, achei essa parte aqui muito longa, eu quero resumir essa parte. Se eu seleciono, clico em resumir, ou então, nesse conteúdo, fale mais sobre o assunto tal. Enfim, tem a liberdade total aqui de usar a IA pra poder editar esse texto, beleza? Você acha? E uma dúvida, as revisões que eu vou dando, né, os ajustes que eu vou fazendo, ele vai aprendendo o meu estilo ou não? Então, por exemplo, reescrever porque achei muito longo, estou achando muito prolixo, quero que a linguagem seja mais objetiva, deixa o texto com uma leitura mais dinâmica, coisas assim, por exemplo, porque tudo que eu falei aqui normalmente são coisas que eu, Verônica, dou de feedback e ajusto. Toda vez que eu vou fazendo essas ponderações, ele vai aprendendo ou não? No artigo, não, porque a gente entende que você está editando esse artigo, são alterações dele. Você tem um padrão, por exemplo, de tom de voz ou formato de escrita, a gente recomenda que no projeto você coloque que o tom de voz que você usa é mais informal, por exemplo. Legal. E aí, tudo que você criar usando o treinamento da IA, ele vai buscar o tom de voz que é o seu preferido. Entendeu? Então, você pode ter diversos projetos com características diferentes. Show. Show? E aí, se você criar o artigo usando esse switch das informações do projeto, e você tivesse dito no projeto que o teu tom de voz preferido é informal, etc., ele já teria escrito nesse tom de voz sem você falar nada. Entendeu? Fantástico, fantástico. Boa. E a parte aqui, inclusive, tem uma galera que tem uma objeção, principalmente o pessoal de Inbound, alguns ainda tem, com assim, putz, se eu usar IA para criar artigo, o Google vai me punir, não vai ranquear. Cara, primeiro que não. Isso é uma lenda urbana. Até o próprio Google tem o Bard. Seria loucura ele punir o conteúdo da ferramenta que ele mesmo criou. Não faz muito sentido. E tem o plágio, né? Nossa, mas se eu criar com IA, eu acho que eu criar um artigo parecido com outra pessoa. A mesma de se você escrever sozinho. Se você criar alguma coisa sozinho, sobre um assunto superficial, sem muito diferencial, por exemplo, um artigo sobre marketing digital e só, qual a possibilidade de alguém, um ser humano, não IA, ter escrito a mesma coisa que você também, muito parecido? Grande. Então, a IA tem o mesmo risco. A diferença é que a gente fala que se você treina a IA e vai colocando o teu tom de voz, suas características nela, a chance de você criar alguma coisa que tem plágio é a mesma de se você escrever sem a ajuda da IA. Então, não há punição por ser conteúdo escrito via IA, porque não dá nem para captar via ferramenta de detecção de IA. Você muda 1% do texto, a ferramenta já não capta. E segundo, o plágio é o mesmo risco de se um humano tivesse escrito. Mas pensando nisso também, tem agregado aqui no próprio doc só, o verificar plágio aqui em cima. Quando eu clico nessa ferramenta, eu não vou clicar agora para não gastar o crédito disso, mas basicamente ele vai ler o artigo que eu escrevi e a gente usa uma API terceira. A Copyscape não pertence a gente, tem um nome parecido, mas não é nosso. A Copyscape é uma das ferramentas de SEO mais caras, inclusive, e mais usadas no mundo todo para verificação anti-plágio. E a gente tem uma integração com eles específica e não cobra o cliente a mais por isso. Para verificar o plágio, você vai ver que, cara, se você fizer com 10 artigos aqui, 9 vão dar 100% sem plágio e 1 talvez dê 98%, porque tem um parágrafo parecido. Cara, isso vai rolar e é super seguro usar a IA e principalmente se você treina a IA e coloca as suas características ali, esse conteúdo vai ficar 100% seguro para você usar. Beleza? Mas você pode usar um anti-plágio aqui. Fantástico. Boa. Feito isso, lembra que eu falei que lá no Docs fica tudo? Vou botar aqui esse artigo que está pronto, por exemplo. Se eu for aqui no meu Copy Docs, vai aparecer tanto o Docs aberto que eu abri lá, quanto o artigo. Tipo, artigo. Está aqui o título dele, status pronto, criação, quantas palavras ele tem. Então, eu vou criando minha listinha de documentos dentro desse projeto, o Rupert Marketing aqui. Beleza? Show. .